Como ousar e surpreender os participantes? Olha, eu não sei se a gente surpreende os competidores ou se é a gente que se surpreende, porque o Centro-Oeste é conhecido para a gente, então nós temos uma infinidade de percursos, mas nós esperávamos uma especial, um ano tão duro como vai ser a edição de 2016. Nos últimos anos, no Rali dos Sertões, os competidores sentiram falta de, digamos, um pouco de dificuldade nas etapas. Pensando nisso, a equipe de levantamento resolveu fazer diferente e em 2016, o Rali dos Sertões promete ser mais competitivo e desafiador. Este ano a gente teve uma preocupação muito em cima disso, então o Rali está muito bem dividido em duas partes, basicamente. A primeira parte é um trecho de serra com muito cascalho, com muita pedra, um chão bem abrasivo, que a navegação vai ser muito importante também. E na segunda metade a gente já entra numa situação de regiões bem arenosas, com areia bem densa, bem pesada, com altas temperaturas. Nada de moleza para pilotos e navegadores. E é isso mesmo que eles querem. É, o Sertões tem que ser um rali duro, ele nasceu para isso, para botar a gente à prova, para botar a gente em dificuldade, as máquinas, piloto, navegador. Então, assim, quanto mais difícil, mais feliz a gente fica. Para a gente é ótimo, eu quero que seja extremamente duro, difícil, desafiador. A gente vem aí do Campeonato Mundial de Dakar, correndo etapas duríssimas, extremamente difíceis. O Sertões vai se equivaler a etapas mundo afora. A gente vem aí do Campeonato Mundial de Dakar.